E o Pereira faz o seu da praga, gente! E o Alvaro! Poxa vida! E para a gente, e para a gente! Cadê o Maru? Cadê o Maru? Cadê o Maru? Alfonismo! Eita aí, gente! Beleza, maravilha! Eita aí, gente! E até no meio que cesta o tempo E você anda, queira o teu E esse amor se abra cima, essa é o marco! E eu quero ver o que cesta o tempo E você é o meu amigo E você anda, queira o meu marco! E a gente, eu faço uma garota! E até no meio que cesta o tempo E você anda, queira o meu marco! E o domingo é o seu confuso do céu.